Queres tornar as tuas progressões de acordos mais interessantes? Hoje vou mostrar-te como pegar numa progressão de acordos básica qualquer e através da inversão de acordos fazer uma transição mais suave entre eles. Esta dica é especialmente útil para quem quer compor as suas próprias músicas e está cansado de ficar aqui na mesma mesmice dos mesmos acordos básicos. O que é uma inversão de acordos? De uma forma muito simples. Eu tenho um vídeo só dedicado a isso, mas vou explicar daqui de uma forma muito simples. Um acorde é um conjunto de notas. Se for uma tríade são três notas. Tónica, terceira e quinta. Uma inversão de acordos, um acorde invertido, é qualquer acorde que utilize como nota mais grave outra nota que não a tónica. Ou seja, se tivermos dó, mi e sol, se a nota mais grave for mi ou sol nós estamos a fazer uma inversão de acordos. De acordo, neste caso, o acorde de dó. Uma das utilidades das inversões de acordos é fazermos transições ou melodias dentro da própria transição de acordos. Nós podemos observar os acordos, as três notas do acorde e as três notas do acorde seguinte e as três notas do acorde seguinte e por aí adiante, três ou mais e olhar para cada nota como se fosse um instrumento em separado a fazer cada um a sua melodia. Não vamos entrar por tão longe. Vamos só falar aqui do mais básico que é trocar os baixos apenas. Vamos só começar por aí, não vamos complicar aqui as coisas. Vamos pegar numa progressão básica de acordos. Vamos pegar em dó maior em ré maior em lá maior e em fá maior. Ok? Uma progressão de acordos com apenas quatro acordos. Dó, ré maior, lá maior e fá maior. Ok? Agora vamos ver as notas de cada acorde. Dó maior tem as notas. Dó, mi e sol. Ok? Dó, mi e sol. Ré maior tem as notas ré, lá e fá sustenido. Ok? Lá maior tem as notas lá, mi e dó sustenido. Fá maior tem as notas fá, lá e dó. São as três notas de cada acorde. Se tocarmos normalmente desta forma repara repara no que é que acontece às notas mais graves do acorde. Então repara. Temos o dó, primeiro acorde. Passa para ré. Passa para lá. E passa para fá. Repara no salto. Aqui foi um salto pequeno. Mas depois é um salto maior. Para lá. E para fá. Ok? Então agora vamos ver uma maneira de, olhando para as notas dos acordos, de tornar, de fazer com que as notas mais graves sejam sempre próximas umas das outras. Ok? Para isso vamos utilizar as inversões de acordos. Podemos fazer por exemplo isto. Temos o dó. Para o ré. Não há problema, mas eu vou aplicar aqui um ré diferente. Vou tocar aqui o, para ficar mais interessante, o ré com uma quarta adicionada. Ok? Ficar uma coisinha mais interessante. Então temos o dó. Com a tónica no baixo. O ré. Também com a tónica no baixo. Já o lá. O que é que está mais perto do ré? Dentro das notas de lá. Temos o lá. Temos o mi. Temos o dó sustenido. E o dó sustenido é tão perto. É meitom. De ré. Então o que é que eu posso fazer? Posso pegar aqui nas notinhas de lá. E colocar o baixo. Aqui ao lado da nota ré. Na quinta corda. Ok? Ó. Por fim. Temos o acorde fá. Quais são as notas do acorde fá que estão próximas do dó sustenido? Nós temos fá. Temos lá. E temos dó. Também. Ok? Então dó é o mais esperto. Ok? Então repara. Agora repara, vou tocar até com um dedilhado para sentirmos mais a transição do baixo. Ok? Ok? Através da inversão de acordos nós criamos esta linha de baixo. Um. Aqui com um pequeno cromatismo. Ok? Então para tornares uma das ferramentas, para tornares as tuas progressões mais interessantes é começar a procurar as inversões de acordos. Se gostaste do vídeo, vai aqui à descrição e vê os meus cursos de guitarra online. E muito mais. Vê-nos no próximo vídeo. Subscreve o canal e coloque um gosto. Até lá.